Fala rapaziada, estas peças vão para o Thiago que mora em Sonora, no Mato Grosso do Sul e tem 85748, tirei da embalagem para mostrar de pertinho aqui são duas espumas, um par de espuma para filtro de ar do automodelo HSP Monster Truck ou compatível com outros modelos desde que sejam do mesmo tamanho do Monster Scala 1x8 e também o item 62051 é o rolamento One Way Hex Bearing with Nut ou seja, é um rolamento de uma via, de um caminho ele gira para um lado, mas trava para o outro lado que é justamente a função dele são todas peças novas originais aqui está o rolamento dentro da embalagem está com uma as peças vêm com uma camadinha de produto para proteção está aí vai lá para o Thiago de Sonora, no Mato Grosso do Sul Pedics Comercial, um grande abraço